Essa equipe de reportagens está aqui no Planalto Horizonte. Nós fomos solicitados para fazer um apelo, isso mesmo, um apelo para o senhor Paulo, ou melhor, para o senhor José Clóvis da Silva, ele que tem câncer, ele que nesse momento precisa muito da sua ajuda, da solidariedade. Nós iremos justamente conversar com ele aqui na rua Paulo Freire, numeral 326, porque, na verdade, ele que vai relatar para a gente de como está o seu dia a dia, como está a questão do câncer, que é avançado. Nesse momento, a sua esposa está em busca de condições para que ele possa ter, sabe, uma vida digna, no sentido de tentar uma melhora, mas sabemos que é muito difícil, é muito difícil. Está justamente aqui o senhor José Clóvis, ele que irá relatar para a gente o seu dia a dia, ele que, na verdade, nós já notamos uma certa dificuldade na questão de locomoção. Aqui estamos no Planalto Horizonte, aqui na cidade de Horizonte, e com certeza para relatar. Sr. Clóvis, como é que está o seu dia a dia, como que é o seu dia a dia, enfim, relata para a gente. Notamos aí que o senhor está cometido de um câncer, né? Fala para a gente. Eu vivi 24 horas com dor. Eu tenho três tumores cerebrais na cabeça, já foram tirados cinco tumores. Três em 99 e dois em 2013. E esse olho esquerdo, ele foi também comido pelo câncer em 2013. O esquerdo, ele está já no último grau, já era para estar usando um óculos, mas não pude também conseguir. Já não enxergo mais quase nada. É difícil até para andar, para se locomover, né? É. E a dor é direto. Existe esse medicamento que eu entrei na justiça, né? E consegui, o juiz deu direito. Ele disse que tanto fazia ser o município como o estado. Então o município passou a me dar. Mas sempre vem tendo problema, vem tendo dificuldade. O ano passado, ele passou quatro meses sem dar. O secretário do município aqui andou bem pertinho de ser preso. E o meu advogado ia multar ele nesse tempo. Mas quando estava se aproximando, o dia de ele receber voz de prisão, ele resolveu comprar. Então não foi multado e nem foi preso. Dessa vez agora a gente está pelejando para conseguir, que ele deu de novembro, mas não deu dezembro nem janeiro. E aí eu venho sofrendo desde dezembro. Na verdade o que o senhor quer, senhor Cláudio, é justamente receber essa medicação que lhe é de direito. É receber esse medicamento. Ele custa 600 reais uma caixa, que dá 15 dias. E é isso que eu quero, receber esse remédio para poder eu ter uma vida digna. Porque eu não posso mais ser operado. É o meu médico que me operou em 99, que vocês podem ver essa marca aqui, né. Ele disse que não dá mais para operar, com cabeça aberta. O único jeito é operar pela via do coração. E ele me encaminhou para ser operado, para me passar por isso todo médico. Mas esse médico também não quer operar mais. Ele disse que a chance de eu sobreviver é pouca. Então ele disse que é melhor ficar sem mexer. E esse medicamento serve para controlar essas dores. Que a morfina não serve mais. Já usei mais de 18 anos a morfina. E a morfina não faz mais efeito. Esse remédio, ele é 100 vezes mais forte que a morfina. Eu tenho ali a receita dele. Sr. Cláudio, como é o nome do secretário de saúde do município de Horizonte? Não esqueço o nome dele. José? José, é. José. O que ele relata? Ele diz o que para a sua família? Eu, no dia 4, eu estive com uma pessoa dele. Eu conversei com o Francisco Carlos, que trabalha com ele lá. Eles me disseram que o fornecedor dele não tinha o medicamento, né? De 50 miligramas. Porque eles sempre inventam as coisas, né? No ano passado, eles disseram que até o laboratório tinha parado de fornecer esse medicamento. Então, eu fui postar do câncer, nem todo ano eu vou, todo mês. E lá eles me forneceram um documento mostrando que o laboratório não tinha parado. Não tinha parado de fabricar o remédio. Aí, agora, esse ano, no dia 4, agora, que eu não conversei com ele, eles me tornaram a dizer que não estava encontrando. Eu estou no laboratório no meu celular, eu entreguei para eles, liguei para lá na hora. E a moça disse que na hora que eles quisessem, eles encontravam, eles compravam. Mas ela só vende de seis caixas, né, esse laboratório. E eles não querem comprar seis caixas. E aí vem eu sofrendo. Quando eles chegaram, eu estava para sair para a UPA, porque eu estou com dor aqui nesse local. Se faltar esse remédio, o que pode acontecer com o senhor, seu Cláudio? Não, o problema, que maior é a dor, né, a dor. E o indivíduo não tem mais acesso para tomar medicamento na veia. Você pode ver, isso aqui tudo são veias que não funcionam mais, né. Eu só vivo, isso aqui é veia seca. Aqui no pescoço, eles estão tentando pegar, mas não conseguem. Chamado cateto, né. É. Ele já era agora, essa vez, vai pegar aqui e não conseguiram. Então, há essa dificuldade e o adesivo, ele não precisa de veia, né. É só colocar. No caso, essa medicação é através de um adesivo, né. É um adesivo que vem dos Estados Unidos, que ele é 100 vezes mais forte que a morfina. E aí eu sei que colar ele na pele e pronto, passa três dias sem ter dor. Além de acabar com a dor, ele também, como é que chama, estabiliza a questão da doença. É, ele ajuda a eu não ter, por exemplo, um infarto. Porque essa medicação que eu uso na UPA, ela me deixa mais debilitado e faz eu ter um problema mais sério. Porque ela causa infarto, tá entendendo? Eu já tive uma parada por causa dessa injeção que eu tomo na UPA. Qual a sua idade, seu plano? Eu tenho 44. 44 anos. É. Eu adesivo em 94. Desde lá pra cá que eu venho sofrendo. Aí começa a grande batalha, a grande questão. Um cidadão trabalhador, pagador dos seus impostos e hoje se depara com uma situação como essa. Uma medicação, um medicamento para ser mais preciso, que foi adquirido por direito. Não precisaria, tivesse usado a questão da consciência, não precisaria nem de justiça, né, senhor Cláudio? É, não. Se a lei fosse cumprida, o que a gente paga, os impostos, né, a gente não precisaria nem de entrar na justiça. Mas mesmo entrando na justiça, ninguém sabe a quem recorrer, porque eles não cumprem a ordem do juiz. Ninguém sabe quem é que manda, se é o juiz, se é o prefeito. Então fica difícil. E nós iremos procurar, nós vamos parar por aqui não, nós iremos se preocupar não. Tem mais uma coisa, eu vivo inchado porque eu não defeco, né? O organismo não funciona direito, o carro do estômago. E eu recebi uma alimentação, que é a base de fibra, essas coisas, para poder ajudar o DFK. A prefeitura era para dar essa medicação, e ela não tinha. Então eles fizeram um acordo de me dar uma cesta, para mim poder poupar o meu alimento, né, que eu faço por mês, e poder comprar esse outro. Até isso eles tiraram. Quando eu construí isso aqui para minha filha morar, porque ela casou e não tinha onde morar, o meu menino mais novo morreu atupelado, eu peguei os 15 mil que eu recebi do DPVAT e construí isso aqui, como vocês estão vendo. Vocês podem mostrar aí depois. E foi isso que fizeram eles tirarem, vocês dizem, não, se eu tenho dinheiro para construir isso aqui, pode muito bem comprar o restante. Está entendendo? Uma coisa é uma coisa, né, porque na verdade não se compara, né? Não, não tem a ver uma coisa com a outra. Porque, será que era preciso eu estar debaixo de um prédio de cajueiro para poder ter direito? Difícil, né, gente? Complicada a coisa no nosso país. Porque na verdade, você vê aqui, ele precisa, está precisando muito desse medicamento. E aí, nós iremos justamente agora. Você tem mais alguma coisa a relatar, senhor Clóvis? Tem um problema também que vem sempre dificultando ainda mais a minha vida. Um médico que existe, já existiu vários durante a minha vida, né? Mas vamos ficando para trás e a gente, às vezes, não vê mais. Mas sempre aparece outro. E agora surgiu agora na UPA, quando era na época do hospital, era no hospital, surgiu outro, não vou nem citar agora. Mas agora na UPA, esse médico, ele vem insistindo de não querer me atender, quando eu chego com dor na UPA. Ele simplesmente não me atende. Se chama meu nome na sala dele e eu abrir e ver que é ele, eu volto, porque eu sei que ele não me atende. E aí fica difícil. A direção vai falar com ele, ele não atende. Se tiver só ele nesse dia, eu volto para cá com dor. Porque ele não atende. Porque ele disse que eu não tenho problema nenhum. Ele disse que eu não tenho câncer. Ele já olhou meus inscritos, ele disse, não. O senhor tem aqui mostrando a tomografia, a ressonância, tudo, tudo. Seu problema, o senhor conta a sua história. Mas eu digo para o senhor que o senhor não é doente, não. O senhor, a menos, é só um viciado dessa medicação. Porque não passa o problema que o senhor está passando, né? Agora é desumano isso aí, viu? Terrível. Terrível. É terrível. Ele chega a se emocionar. E nós iremos, sabe o que, nesse momento? Nós iremos até a Secretaria de Saúde, gente, do município de Horizonte. Vamos tentar um contato com o secretário. Ou com alguém responsável por esse departamento da questão de medicamentos. Porque, na verdade, o senhor Cláudio aqui, ele está precisando muito. Senhor Cláudio, nós iremos fazer a nossa parte, iremos tornar público essa matéria, assim, para que providências sejam tomadas. E eu digo assim, vamos torcer que dê certo e que Deus possa lhe abençoar. Que Deus, que Deus toque no coração desse povo, né? Porque é difícil. É muito difícil. Imagens de Ademir Salmeida, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.